Magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiô É curtir o verão Vem magalenha Rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de goiô Meu dever de verão Vem magalenha Rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de goiô Meu dever de verão Calangulando no calango da pedinha Tô tentando essa mudinha Pra senhora se lembrar Daquele primo que vivia lá na rua Com uma filha na barriga Com uma filha pra ser Calangulando no calango da pedinha Tô tentando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele primo que vivia lá na rua Com uma filha na barriga E outra filha pra ser Calangulando no calango da pedinha Tô tentando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Mas na força de uma filha Na barriga e outra filha pra criar